Você vai ouvir agora uma mensagem da Assembleia de Deus Ministério Leblon, ministrada pelo pastor Ronaldo Lucena. Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Ronaldo Lucena comunicando aqui nesse momento e quem de nós nunca passou o momento, por exemplo, de um dia muito quente, aquele sol cauchicante, onde a gente não via a hora de encontrar um abrigo, encontrar uma sombra debaixo de uma árvore, encontrar um todo para a gente se proteger do sol ou então ao contrário, um dia de muita chuva, onde a gente às vezes é pego até de surpresa o tempo muda de uma hora para outra e aí você procura também um refúgio, procura ali um abrigo e é sobre isso que eu queria falar, não só sobre momentos de sol ou de chuva, ou mais em todas as áreas de nossas vidas e queria convidar você a ler o Salmo 46 comigo, Salmos 46, que diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso primeiro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não só naqueles casos que eu falei aqui na introdução da nossa conversa hoje, dessa mensagem, numa situação corriqueira, de muito sol ou de chuva, Mas em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos, em muitos momentos, ainda que a gente não venha a reconhecer, né? Porque muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa correria, às vezes o nosso psicológico, né? Ele tem um sistema defensivo ali, que ele não quer reconhecer que muitas vezes nós precisamos de um socorro, precisamos de uma ajuda maior, precisamos realmente ali de alguém que nos socorra nas nossas lutas e tribulações, mas a realidade é que nós precisamos, sim, de ajuda em muitas áreas da vida, refúgio, fortaleza. E é o que esse salmo, ele vem trazer para nós. Agora, antes de pensar sobre esse refúgio, essa fortaleza, esse socorro, que o verso primeiro aqui já está dizendo que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, normalmente refúgio, a gente fala ali de um abrigo, né? A gente fala ali de algo até meio temporário, onde a gente só quer ali realmente passar um instante e depois seguir em frente com a nossa viagem. Fortaleza, a gente já pensa em algo mais permanente, em algo mais robusto, algo mais alicerçado, para algo mais duradouro, né? Para um objetivo mais duradouro. E socorro é quando a gente não tem nem abrigo, nem refúgio, nem fortaleza. Não tem para onde correr. E aí a gente precisa, então, de um socorro, de um livramento, né? Mas quem está propondo isso é Deus, não é? Isso aqui é um cântico, né? Os salmos são cânticos, ali na cultura judaica, para os judeus são cânticos. Para nós, eles não vieram como cânticos, porque a nossa estrutura bíblica aqui, ela nos traz como capítulos, como versículos mesmo, né? E não necessariamente é um inário, ainda que tenhamos no nosso meio cristão muitas músicas inspiradas nos salmos, mas essa palavra, ela, originalmente, ela é um cântico, né? E ele está declarando, o salmista, ele está afirmando, né? Ali entre os filhos de Corá, que era da tribo de Levitas, né? Ele está afirmando que Deus é o nosso refúgio. Mas quem é esse Deus? Você já parou para pensar, realmente, né? Quem é esse Deus? O Deus criador dos céus e da terra, como nos diz Gênesis. O Deus que nos livra da opressão, da escravidão, como nos revela o livro de Êxodo. O Deus que nos guia, que nos conduz e que supra as nossas necessidades, mesmo em meio a um deserto, como nos revela o livro de Números. O Deus da aliança, o Deus que é adorado, que é exaltado, conforme o livro dos Levíticos, né? O Deus que nos instrui, que nos dá os seus mandamentos, que é Senhor, como nos revela o livro de Deuteronômio. E assim vai, se fossemos percorrer por toda a Bíblia Sagrada, né? O Deus que dá a vitória nas batalhas, inclusive, aqui esse Salmo 46 mesmo, quando a gente pega aqui esses últimos versículos, onde fala ali de desolações, de guerras, né? De nações contra as nações, nós vemos esse Deus triunfante, esse Senhor dos Exércitos aqui, que é muito bem manifesto ali no livro de Juízes, no livro de Josué, Samuel 1, 2, no livro de Reis, Crônicas depois, né? Enfim, esse Deus poderoso, esse Deus eterno, esse Deus misericordioso, esse Deus justo, esse Deus fiel, esse Deus que é amor e que é justiça também, porque, infelizmente, a gente percebe, assim, uma cultura pagã, querendo se introduzir dentro da teologia bíblica, que quer separar, né? Que se Deus, ele ama, ele não pode ser justo. Quando Deus julga, aí tem gente que acha que ele não é amor, e a Bíblia diz que ele é o mesmo Deus de amor, que é justo e julga, é o mesmo Deus que julga e é o mesmo Deus que continua amando, sem problema nenhum, porque é o mesmo Deus eterno, né? Mas esse Deus, que aqui o salmista deixa claro, nesse Salmo 46, que ele está mais identificado ali com Israel, né? Porque quando fala Deus de Jacó, está falando do patriarca Jacó, obviamente, mas o próprio Jacó foi, o nome dele foi transformado depois em Israel, deixou de ser usurpador e passou a ser ali príncipe de Deus, e o próprio povo de Israel passou a ter essa nomenclatura, né? E esse Senhor dos Exércitos, esse Deus de Jacó, ele não está longe e distante de nós, porque em Cristo Jesus, aí vem a conexão conosco aqui, né? Em Cristo Jesus, esse Deus passa a ser o nosso Deus também, passa a ser o nosso Pai também, o nosso Senhor, né? Conforme a mensagem, por exemplo, ali da carta de Paulo aos Efésios, onde havia uma distinção muito grande entre nós, gentios, e os judeus, quando nós vivíamos sem Deus no mundo, vivíamos sem Cristo, nós estávamos alheio às alianças, às promessas de Deus ao povo de Israel, separados da comunhão com Israel, né? Mas agora em Cristo, né? Ambos os povos foram feitos um, nós somos um em Cristo Jesus, então as promessas de Deus a Abraão, Isaac e Jacó chegaram-se a nós também. Então esse Deus, que é o Deus de Jacó, ele é o nosso Deus. Hoje esse cântico aqui, ele poderia ser parafraseado também como o nosso Deus, Deus da igreja, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pois bem, esse Deus é revelado aqui como refúgio, esse abrigo, em Provérbios 18, verso 10, por exemplo, diz, torre forte é o nome do Senhor, para onde o justo corre, e encontra amparo, encontra abrigo, né? Então, uma torre hoje para nós aqui, na nossa sociedade moderna, né? Pleno século XXI, talvez não tenha muito, uma significância muito grande, né? Mas para eles era o maior ícone de proteção, de abrigo que eles tinham, né? Quando se fala aqui em Fortaleza, Deus é o nosso refúgio em Fortaleza, né? Uma Fortaleza era o maior símbolo de proteção que eles tinham, né? Lógico que a nossa sociedade, temos nações aí que têm fortalezas subterrâneas, estruturas aí para proteger as altas autoridades, né? No caso de uma guerra, existem refúgios, né? Que teoricamente dizem que são são fortes até para proteger alguém de armas nucleares, etc. Então, talvez não faça muito sentido, mas indo lá para aquele contexto, aquele momento, daquele instante, uma torre forte, uma fortaleza, era o maior símbolo de proteção e segurança que aqueles povos, aquelas nações tinham, né? Então, se você hoje imaginar o que é o maior ícone de segurança para mim e para você, na nossa atualidade, saiba que Deus é muito mais ainda, não é? Muito mais ainda. Porque a Bíblia, obviamente, os escritores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Toda escritura, ela é inspirada por Deus e pronta, apta para ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, obviamente, eles são inspirados por Deus e para trazer na nossa, na linguagem que nós venhamos entender. Então, muitas vezes, tem que se usar parábolas, como Jesus mesmo usava bastante, tem que se lançar mãos, mão, obviamente, de símbolos, ilustrações humanas, terrenas, do nosso cotidiano, para que nós venhamos compreender, né? As revelações eternas, né? Usar figuras materiais, humanas, para nós compreendermos a palavra de Deus. Então, refúgio fala de abrigo, fortaleza de proteção, socorro bem presente, né? Já é um livramento. Dá a entender que se em algum momento você não encontra um abrigo, não encontra um refúgio, não encontra um amparo, algo onde você possa se proteger, algo que você se sinta protegido, algo em que você ali, de repente, possa respirar ali e, né, estar protegido do inimigo, protegido de uma ameaça, protegido de uma situação que o angustie, Deus é o socorro, né? Ele também vai e vai agir no momento do socorro, aonde você olha e não vê saída, né? O próprio salmista, ele vai dizer, eleva meus olhos aos montes, de onde vem o socorro? Meu socorro vem dos céus e da terra, né? Vem do Senhor que criou os céus e a terra, não é verdade? Que é o Salmo 141, né? O 121, o verso 2, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ou seja, naquele momento, ele olhou para os montes, ele olhou para as montanhas, viu a grandeza de uma montanha, a grandeza, né, dos montes, mas ele entendeu que o socorro vinha era do Senhor, né? Certo? Vinha realmente daquele Deus eterno e soberano que está acima de todos e de todas. Agora, interessante, o Deus que é transcendente, que está, que habita no alto e sublime trono, o Deus cujos pensamentos são mais altos que os nossos, como Isaías nos traz essa palavra, essa profecia, o Deus cujos caminhos são muito mais altos do que os nossos, é o Deus que está junto com o contrito de coração, com o abatido de alma. Olha que coisa interessante, né? O Deus transcendente é também imanente, por isso diz, socorro bem presente, presente, sabe? Lá, Davi, também, no Salmo 23, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, nem o mal temerei, porque tu estás comigo, não é? O bom pastor, o Senhor, que era o pastor de Davi e é o nosso também, ele estava ali na angústia, no vale de sombra e morte, ele estava junto, presente. Por isso que quando o Evangelho de Mateus, por exemplo, vai falar sobre o nascimento de Jesus, ele vai ali falar a respeito do nome de Jesus, né? e por que que Jesus é chamado de Emmanuel, né? Para cumprir ali a profecia bíblica também do Antigo Testamento, Jesus é chamado de Emmanuel, certo? Mateus capítulo 1, verso 23, é um cumprimento da profecia de Isaías 7,14, onde vai dizer que a Virgem conceberá, dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome Emmanuel. Emmanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Por isso que João, João capítulo 1, o Evangelho vai dizer que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí, no decorrer do capítulo 1 ali, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, esse Deus transcendente, ele é imanente, certo? Por, através de Cristo Jesus, que veio até nós, que habitou conosco, que andou conosco, que é o Deus Emmanuel, não é? Que é o Deus Emmanuel, certo? Que até hoje, né? Nas mentes que não compreendem isso, que não são iluminadas pelo Espírito Santo, eles se confundem todo, não é verdade? Mas é o Deus que veio e habitou entre nós. Jesus, é, 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 é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, ele estava lá na eternidade, aí ele se faz carne e habita aqui na terra e continua a existência dele. Nenhum momento Jesus deixou de existir, né? Aí ele fica aqui 33 anos na terra, morre, ressuscita e vai para, continua a sua eternidade, a sua linha continua. Eu e você, não, nós fomos criados aqui na terra, nossa história começou aqui, né? e se recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, se nos refugiarmos nele, se fizermos de Cristo a nossa fortaleza, se corrermos para essa torre forte que é o nome do Senhor, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, louvado seja a Deus, né? Então, ele é o nosso socorro bem presente, ele é a nossa salvação, por isso que o nome dele é Jesus, veio salvar o seu povo dos seus pecados. Primeiramente veio para Israel, lá para os judeus, mas os seus não receberam e aí nós recebemos, a mensagem veio a nós, aos gentios, né? Que não tínhamos nada a ver com a história e pela graça e misericórdia de Deus, crendo em Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus, não da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, né? Mas da vontade de Deus, nascidos de novo, regenerados de novo. Olha que coisa maravilhosa, né? Aleluia! Então, olha que maravilha é esse salmo. De repente, é claro que a ideia de salvação ali do Antigo Testamento, quando eles falavam em salvação, não é essa ideia de salvação, de perdão dos pecados, e de reconciliação com Deus, e de salvo, de vida eterna, não é? De salvação eterna. Eles não tinham muito esse entendimento. Para eles, salvação era ser socorrido lá do inimigo, ser socorrido da fome, era Deus mandar chuva para a terra brotar e dar o seu fruto, era Deus abençoar ali a criação dos animais, era Deus abençoar o ventre das mulheres para elas terem filhos, para eles terem descendentes, era Deus guardar dos inimigos, né? Que volta e meia atacavam ali Israel, isso era a ideia de salvação deles. Mas, o nosso Deus, ele age no nosso dia a dia, é lógico, é claro, é evidente que o nosso Deus continua suprindo, que o nosso Deus continua nos livrando, não é? Que o nosso Deus continua nos sustentando, não é verdade? Vemos aí essa terrível pandemia que assolou, está assolando esse mundo, nesse tempo, nesse momento que estou gravando essa mensagem, ali do final do ano de 2019, entrando pelo ano de 2020, assolando todo esse mundo e a gente se vê ali como que no Salmo 91, mil caindo ao seu lado, 10 mil à sua esquerda, chorando junto também, se entristecendo junto, nosso coração ficando contrito por tantas situações terríveis acontecendo e a violência urbana e a corrupção e tantas coisas terríveis, que causam uma ansiedade que vem querer trazer pavor, inclusive o verso 2 diz assim, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, as águas rujas se perturbem, mas nós não temeremos, né? O medo no ser humano, ele, inclusive, é algo criado por Deus e de certa forma ele é até uma uma proteção, né? Você imagina você também não ter medo de nada, então, causa ali, de certa forma, uma proteção para nós, né? Mas quando o medo ele toma grandes proporções, ele se torna num pavor, ele se torna em fobias contínuas por tudo e por todos, ele entra, então, num estágio em que ele vai ser muito prejudicial para a sua vida, né? Então, quando nós temos em Deus como refúgio, como fortaleza, como socorro, nós não temeremos, né? Nós temos uma certeza, uma confiança de um Deus que nos socorre, que nos ajuda, né? O verso 5 diz, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã, certo? O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ele vem pelo amanhecer, né? A gente sabe que depois de uma tempestade, com certeza, virá um dia radiante, virá um dia ensolarado, não é? Só fica, a gente fica desesperado numa tempestade que parece que o mundo vai acabar, vai se desabar, mas se nós lembrarmos que vai passar, não é verdade? A gente cria uma esperança, então, Deus há de nos ajudar no romper da manhã, então, essa linguagem, ela tem a ver ali com, de repente, ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, ainda que venham as trevas, né? Ainda que venha ali, certo, o mal, mas o amanhecer vai chegar para aqueles que se refugiam em Deus, para aqueles que nele se fortalecem, para aqueles que aguardam no seu socorro, no seu socorro. Jesus certa vez prometeu, ali em Mateus capítulo 11, verso 20 e 8, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, não é? Verso 29, Tomás, sobre vós o meu julgo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Parece até aqui algo meio contraditório, um paradoxo, né? Como é que está falando de descanso, de refrigério, né? De ser livre do cansaço e da opressão, ao mesmo tempo Jesus está falando de um julgo, né? Era uma linguagem ali muito conhecida ali dos judeus na época em relação à mentoria, né? Diante dos mestres, porque tinha mestres que eles queriam ali realmente treinar os seus discípulos e eles colocavam fardos pesadíssimos, sabe? Naqueles treinamentos, porque assim, existem mestres e mestres, né? Tem mestre que quer realmente que o discípulo aprenda, inclusive seja melhor do que ele, mas infelizmente tem mestres que só querem mostrar que são mestres, na verdade, só querem mostrar que sabem e aí querem manter aqueles discípulos ali aprisionados a ele, né? Mas Jesus não, Jesus, ele diz que o seu julgo ele é suave, ele é leve, ou seja, porque ele liberta verdadeiramente, ele tira da opressão, ele tira do cansaço, né? E aí ele traz refrigério para a alma definitivamente, definitivamente, certo? Ainda que a nossa fé cristã ela seja acusada, né? por muitos críticos ao decorrer da história, como por exemplo, é muito famoso alguém que disse aí que a religião é o ópio do povo, né? Como se fosse apenas um anestésico, uma droga, né? Para as pessoas esquecerem da realidade. Infelizmente, ele, essa pessoa não conhece Deus, não conhece a Cristo, nunca teve encontro com esse refúgio, com essa fortaleza, com esse socorro, porque quem teve verdadeiramente esse encontro, sabe e entende muito bem que Jesus é o nosso Senhor, é lógico, mas ele é o Senhor que nos libertou, que nós servimos ele por amor, né? Nós não somos escravos de Cristo por opressão, por ele nos atacar cadeias pesadíssimas e nos chantagear e nos chicotear e nos oprimir a servi-lo, não, nós fazemos isso por amor, porque nele há refúgio, nele há fortaleza, nele há socorro verdadeiramente, né? Existe paz, né? Existe paz, ele está presente conosco, né? Alguém diz assim, ah, não vai dar a pena ser cristão, porque cristianismo é sinônimo de angústia, de tribulações, de provações, né? Os crentes falam muito sobre, ah, eu estou sendo provado, eu estou sendo testado, pois é, porque nós estamos sendo aprovados para sermos aprovados, estamos sendo treinados por Deus sempre para algo maior, algo melhor, né? As provações de Deus na nossa vida são muito diferentes das tentações, o diabo, adversário das nossas almas, quando ele nos tenta, ele nos tenta para derrubar, para nos destruir, né? João capítulo 10, o ladrão vem matar, roubar e destruir, que é um bom simbolismo ali de Satanás, na verdade, do diabo, e aí, é para isso que ele lança tropeço e tentação, né? Agora, quem tem em Deus como refúgio, fortaleza, socorro, ele é provado, para ser, por quê? Para ser aprovado, ele passa por tribulações, certo? Porque, primeiramente, ele é justo, está na contramão desse mundo perdido, né? E Jesus mesmo falou, no mundo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo, né? Então, desse nosso compromisso com Cristo, diante desse mundo, né? Que não tem compromisso nenhum com Deus, obviamente, né? A gente está como que nadando contra a maré, vamos dizer assim, na verdade. Mas isso a cada dia nos fortalece, a cada dia vai renovando as nossas forças, a cada dia a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, sabe? Como o Orívis, que vai pegar o ouro, que vai trabalhar o ouro até fazer uma joia muito valiosa, preciosa, e aquele ouro precisa, ele não é aquele ouro bruto lá, que o garimpeiro pegou, lá no garimpo, não. Tem uma diferença muito grande dessa joia que está aí nessa aliança aí, no seu dedo, né? Ou numa outra joia, na verdade, porque ele foi lapidado, foi trabalhado, passou pelo fogo, cada elemento desse tem um processo diferente ali na sua fabricação para se tornar uma joia preciosa, na verdade. Está certo, gente? Então, olha só, experimente o maravilhoso da fé, o maravilhoso da palavra de Deus, é que não é para eu e você ficarmos só no campo da teoria, provar e ver de que o Senhor é bom. Provar, sabia? Experimentar realmente, sabe? Entregar-se a Deus e dizer assim, ó Senhor, eu quero viver essa fé. O Salmo 34, verso 8, provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, descansa nele, te deleita nele, te refugia nele, te fortalece nele. Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Ele é o Deus todo poderoso, com a sua palavra ele criou os céus e a terra. Do nada ele trouxe a existência todas as coisas que existem. Ele entregou o seu filho Jesus por amor a nós. Romanos 5, de 8, Deus prova o seu próprio amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E Romanos 8, talvez assim, o Deus que não poupou nem seu próprio filho, como não nos daria todas as coisas nele? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós, não tem como ter oposição. Até as trevas tentam, as potestades do mal tentam, o diabo tenta, mas não pode ser contra nós. Quem é? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Leia Romanos capítulo 8, a partir do 32, você vai ver ali. Melhor, até antes, lê Romanos 8 todo, porque lá no 28, você vai ver que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já parou para pensar? Já pensou? De todas essas angústias e adversidades que tem aqui nesse Salmo 46, aqui, águas que rugem, montes que se abalem, montes que se transportam para o meio dos mares, a terra se derretendo, se abalando, as guerras se levantando, já pensou tudo isso aí? Aí você vai dizer, meu Deus, ai meu Deus, desespero do mundo, vai se acabar. Calma. Aquietem-se, verso 10, e saibam que eu sou Deus. Seria exaltado entre as nações, seria exaltado sobre a terra. O sábio Salomão, certa vez, ele diz assim, olha, sabe o que é melhor do que o começo das coisas? É o fim das coisas. E nós somos desafiados a confiar no Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E olharmos lá para frente, além. A fé nos leva a olharmos além, rompermos em fé. E em nome de Jesus temos a esperança, a confiança, a certeza de que esse Deus fiel, bondoso, justo, misericordioso, longânimo, bendito, fiel, santo, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então não tema, confie, espere, creia, clame, clame. ah, pastor Ronaldo, mas, sabe, às vezes eu perdi a força de clamar, às vezes a fé tá, 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 nada. Sobrou só um pouquinho, sobrou só um pouquinho de fé? Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, tu não imagina, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha amiga, você não imagina o milagre, o impossível que pode acontecer se é sobrar só um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda. já basta pra Deus, certo? Já basta pra Deus. Jesus alimentou uma multidão com cinco pães e três peixinhos. Já pensou? Então pronto, pra Deus, a questão não é o muito ou o pouco, o grande ou o pequeno. A questão da fé não é se tem, aí sim, se tem ou se não tem, aí faz diferença. mas não é se é muito, se é pouca, se é grande, se é pequena. Tem que colocar em prática e confiar nesse Deus eterno e poderoso. Amém, amado? Em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te desperte, que o Senhor te anime, que o Senhor te sustente, que o Senhor, Deus eterno, poderoso, em nome de Jesus, ele possa inundar a tua alma dessa fé, dessa confiança nele, tá? Aquele que nele confia não será confundido. Amém? Pode invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor, servir e conhecer esse Deus eterno maravilhoso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, teu filho, aquele que tu enviaste para ser a nossa redenção, a nossa salvação, aquele que tu enviaste, Senhor. Aleluia, Deus. E que hoje está a tua direita intercedendo por nós, âncora da nossa alma. Aleluia. Nesse trono que é o trono da graça, aonde, Senhor, nós encontramos o socorro no momento certo, aonde realmente está a âncora da nossa alma. Aleluia, Senhor. Aleluia. Se realmente, Senhor, nossa vida estiver aliada a ti, alicerçada em ti, ancorada em ti, realmente, ó Deus. Virá a tempestade, virá o vento, virá as tribulações da vida, virão todas as adversidades, espirituais, físicas, psicológicas, mentais, em todas as áreas, virão, mas em ti nós somos mais do que vencedores. Nós não contamos com a sorte, nós não contamos com o acaso, nós contamos contigo, Deus eterno, fiel, pessoal, poderoso, em nome de Jesus, Senhor, e fortalece cada um, Senhor amado, que está sendo alcançado por esta mensagem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, que a graça do Senhor esteja sobre ti, e o amor de Deus, aleluia, a consolação do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, a paz do Senhor. Este podcast é chegado até vocês, graças a seus dízimos e ofertas, que nos ajudam a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Colabore com esta obra através das contas bancárias. Banco Itaú, agência 5672, conta corrente 05-314, dígito 6. Banco Bradesco, agência 2539, dígito 9, conta corrente 21674, dígito 7. Assembleia de Deus no Meblon, CNPJ 34158402, barra 0001, dígito 30. zero.